No final do século XIX, às portas de Lisboa, nascia um novo concelho. Com ele, crescia também um ideal, uma fonte de inspiração, um objetivo que viria a transformar este território num espaço pioneiro. Nascia assim o concelho de Lourdes, crescendo e afirmando-se na aura do republicanismo. Aqui, a bandeira verde rubra da república foi desfraldada ao vento um dia antes do resto do país. A Monarquia Portuguesa Tal como a maioria dos países europeus, Portugal nasceu sob o signo da monarquia. Porém, a partir dos finais do século XVIII, a Revolução Americana mudou o mundo. Mais tarde, em França capitulava uma das mais históricas monarquias. O liberalismo espalhou-se com as conquistas de Napoleão, chegando a Portugal carregado de sangue, suor e lágrimas. Essa questão das revoluções e da vitória liberal é uma questão que põe Portugal no eixo dos movimentos internacionais. Em 1776, a vitória da Revolução Americana, ou, digamos, início do processo que leva à vitória da Revolução Americana, que é, para mim, mais importante que a Revolução Francesa, por várias razões de conteúdo, de intensidade, e até de aprofundamento das grandes questões. 1789, a vitória da Revolução Francesa, e depois toda a transformação mental que acompanha as transformações materiais. Os problemas económicos que Portugal atravessava na segunda metade do século XIX, as condições deploráveis de vida em que vivia grande parte da população, os contrastes entre um povo cada vez mais pobre e uma nobreza e alta burguesia endinheirada, uma igreja que vivia de mão dada com o poder, e um país cada vez mais longe do apogeu, da época das descobertas, despertaram em muitos as consciências. Se calhar a República entra no dia-a-dia dos portugueses, talvez em 1908. Talvez. Mas há um grupo, uma elite de portugueses, e quando digo elite, não é no sentido económico, é sobretudo no sentido cultural e no sentido de abertura a novas ideias, há uma elite que, nas universidades, num movimento associativo, que é extremamente importante, nas áreas que nós hoje chamamos da comunicação social, esse tipo de elite, que é uma elite cultural no sentido do lado da palavra, desde 1880, começa a pensar a palavra República. A 31 de janeiro de 1891, no Porto, a República é proclamada. Embora vigorosamente reprimidos, com mortos, feridos e muitos prisioneiros deportados para a África, os ideais republicanos jamais desapareceriam. A partir do Dom Carlos, o rei Carlos, a monarquia e a dinastia de Bragança são um só e tornam-se cada vez mais um elemento negativo. E, por isso, a alternativa é a República. Dom Carlos tentava combater um inimigo que crescia, mas o descontentamento da população não tinha fim. A miséria graçava num Portugal profundo, longe, muito longe do apogeu de outrora, contrastando com o Fausto de uma casa real que organizava festas, caçadas, desfiles, passeios e impressionantes receções a monarcas estrangeiros. Era por demais evidente que o país não iria suportar muito mais tempo este estado de coisas. Loures antes da República No final do século XIX, Loures mais não era que um pequeno aglomerado de casas que se estendia desde a zona da Igreja Matriz ao Palácio Marqueses da Praia, intercalado com vastas extensões de terras de cultivo. Dando sinais das tradições agrícolas da região, o então jovem concelho, criado por decreto real em 1886, vivia sobretudo da sua ampla produção agrícola, tendo, porém, duas exceções no que respeita à vertente industrial. A fábrica da loiça de Sacavém e a fábrica de papel da Quinta da Abelheira, em São Julião do Tuxal. Ainda assim, pode dizer-se que esta era uma região que, tal como o resto do país, a pobreza reinava e a miséria era sentida por quase todos. As necessidades havia muitas. A minha avó ficava ela como carcereira para ganhar alguma e cada um fazia as suas tarefas de casa. Porque, por exemplo, a minha mãe, quando começou a crescer, dizia ela com sete anitos, ia para o Rio de Loures lavar a roupa dos irmãos, da casa. Com uma produção agrícola que registava a exportação de 2.500 toneladas de hortaliças, para além de azeite, cebolas, trigo, cortiça e vinho, os pequenos proprietários rurais ansiavam por melhores condições para escoarem a sua produção. Agentes de Loures exigiam, mas o regime não dava resposta. Daí, a necessidade de romper com o passado foi apenas um pequeno passo. Os republicanos sabiam disso e aproveitaram. O Movimento Republicano em Loures Marcado por forte ruralidade e com uma pequena burguesia que emergia do negócio da terra, Loures foi desde cedo um ponto no mapa onde o ideal republicano prosperava, sendo prova disso o centro escolar republicano instalado em pleno centro da vila. Nas franjas da grande cidade, nas franjas da capital, viviam cidadãos que tinham uma influência social, cultural e política muito grande nas zonas onde estavam, e certamente Loures era um desses exemplos, e tinham uma enorme capacidade, através dos centros republicanos, no caso, de lidar, de influenciar, de motivar e de mobilizar as camadas populares para os seus projetos e para os seus objetivos. Todos lutavam contra a asfixia, a imobilidade e a falta de iniciativa que o país vivia. Não penso que o que se passou nessa altura é as coisas que se passam agora. Os riscos que eles correram é porque achavam que a política não estava a correr como deve ser. Não havia coisas para os trabalhadores, havia faltas, mas eu acho que se eles não queriam a monarquia, é porque achavam que a coisa não estava bem governada. Todos queriam mais e melhor. Queriam dar a Loures o que o Conselho merecia e retirá-lo do marasmo onde se encontrava. Finalmente, não havia segurança social. Não nos esqueçamos disso. Portanto, o direito à saúde, o direito à educação, etc., que hoje nós ou queremos mais universal ou menos universal, mas todos queremos, na época, por isso simplesmente não existiam. Portanto, quem criava as condições para que existisse um mínimo de saúde, para que existisse um mínimo de educação, eram as elites. E no caso concreto, sobretudo, as elites que gostavam, que queriam e que apostavam na mudança, como os republicanos. Daí que uma camada significativa da população obviamente estava, por isso, ao lado dos republicanos. A pouco e pouco, a estrutura consolidou-se. Estavam reunidas todas as condições para que a república tivesse em louros uma forte implantação, um espaço onde as ideias deixariam de sê-lo apenas e só isso, para passarem à mais pungente realidade. Sinais de revolução Perante um Estado incapaz de responder aos anseios da população, a monarquia respondeu com uma fuga para a frente. Para combater a insurreição reinante, D. Carlos deu a João Franco o poder absoluto. Em 1906, Franco é aclamado como presidente do Conselho, cargo que exerce com mão de ferro durante dois anos. Cansados de um regime sem futuro, os portugueses dividem-se. De um lado, os que acreditam que D. Carlos tem de depor João Franco, convocar eleições e resolver os problemas de forma democrática. Do outro, os que defendem que a luta armada contra a monarquia e a ditadura é a única forma de mudar. É neste clima de total ebulição social que a carbonária vai ganhando cada vez mais adeptos. Para este grupo extremista, tudo é válido. E só mesmo a morte de D. Carlos pode alterar o rumo do país. A ditadura franquista é aceita e até desejada pelo D. Carlos. O D. Carlos percebe, se calhar porque é um homem inteligente, que não é a solução para Portugal. E por isso, se calhar, ele cada vez tem mais vontade de sair da piolheira e diz que chato isso lá tenham que voltar para a piolheira, o D. Carlos percebe que a alternância, que já dura há muito tempo, daquele centrão da época, não resolve os problemas. A 1 de fevereiro de 1908, junto ao Terreiro do Passo, Manuel Buíça e Alfredo Costa, dois carbonários, matam a tiro de carabina o rei D. Carlos e o príncipe herdeiro, Luís Filipe. Metade do país chora a morte de um rei que, apesar de tudo, ia acolhendo simpatias pelas suas atividades científicas, pedagógicas, artísticas e culturais. Porém, a outra metade rejubilava de felicidade por saber que a face visível da miséria em que o país se encontrava estava definitivamente fora de combate. O novo rei, D. Manuel II, tudo tentou para pacificar a situação. João Franco foi deposto, a ditadura desapareceu, mas porém os maus da pátria não desapareceriam. Era um miúdo que podia esperar tudo menos ser rei. Quando, no fim de tarde do dia 1 de fevereiro de 1908, à sua frente, o pai leva dois ou três tiros e o irmão acaba também por ser morto pelos elementos da choça do Buíça, do Costa, do Nunes e também, em princípio, do Aquilino Ribeiro, o rapaz, o miúdo, vê-se aflito. Tem os conselhos da mãe e da avó. É obrigado a tornar-se rei porque está na linha direta da sucessão e com a morte do pai e a morte do irmão mais velho não há outra solução. Apesar de o povo ter dado a D. Manuel II um estado de graça que resultou da forma trágica como tinha perdido o pai e o irmão, a verdade é que durante o seu curto reinado os governos sucederam-se a um ritmo incrível. Sete em 24 meses. Para um número crescente de portugueses a república era a solução e muito rapidamente o sonho iria ganhar forma. A bem ou a mal. 1910 O ano de 1910 começou como tinha acabado o anterior. Dificuldades na governação, sucessão de governos e um reinado que os republicanos viam como débil faça um monarca pouco preparado para comandar os destinos da pátria. A 28 de agosto de 1910 os republicanos elegem 14 deputados para o parlamento a maior representação de sempre. Era um inequívoco o sinal do crescimento do republicanismo embora as urnas estivessem ainda longe do poder popular que o partido republicano tinha nas ruas em especial nas zonas industriais. Em setembro um surto grevista no barreiro deu o sinal de alarme para o que se aproximava. Os republicanos conspiravam falava sem cafés e nas esquinas que um golpe iria derrubar a monarquia embora não se soubesse exatamente quando. O povo urbano principalmente lisboeta e portuense esse povo estava com os republicanos efetivamente. O povo em geral garantidamente não estava com os republicanos mas também não estava com os monárquicos porque há uma outra componente muito curiosa que é pouco trabalhada no caso em Portugal infelizmente é que os monárquicos liberais estão décadas em conflito com a Igreja Católica. Décadas não é um ano nem cinco anos nem dez anos é décadas em conflito com a Igreja Católica. Ora quem efetivamente tinha o povo era a Igreja Católica. A revolução iria sair mais tarde ou mais cedo afinal seria muito mais rápido do que muitos julgavam. De 3 a 5 de outubro 72 horas de revolução. No dia 3 de outubro os responsáveis militares monárquicos deram ordens aos quartéis para estarem de prevenção. Tinha surgido a informação de que um golpe revolucionário republicano estava para breve aproveitando-se a presença do presidente do Brasil Hermes da Fonseca então de visita a Portugal. A morte do médico Miguel Bombarda um indefetível republicano assassinado por um seu paciente deu sinal de alarme entre as hostes republicanas pois muitos consideravam que essa morte fora orquestrada pelos monárquicos. Contra tudo e contra todos o almirante Cândido dos Reis ficou famoso pela frase que proferiu quando muitos pensavam em abandonar o plano. A revolução não será adiada sigam-me se quiserem havendo um só que cumpra o seu dever esse único serei eu. Machado dos Santos foi o primeiro a agir tomando posse do regimento de infantaria. Seguiu-se o regimento de artilharia 1. Mais tarde marchou com os seus homens para a rotunda hoje praça do Marquês de Pombalo onde se entre encherou. Entretanto os navios ancorados no Tejo também foram controlados pelas forças republicanas sendo que a marinha tinha tomado tal como se esperava o partido dos revoltosos. Contudo muitos dos quartéis onde era suposto os militares terem-se sublevado não o fizeram. Os republicanos tinham deste modo 400 homens na rotunda e mais de 1.000 a 1.500 em Alcântara. Deveriam ter sido disparados três tiros de canhão para outros civis e militares avançarem mas apenas um foi ouvido. O almirante Cândido dos Reis foi informado de que o golpe falhara. Desesperado foi para a casa da irmã onde se suicidou na manhã do dia 4. Reparemos há o 5 de outubro o 5 de outubro é de facto um momento em que uma parte das forças armadas também fica na expectativa não avança daí a angústia por exemplo do almirante Cândido dos Reis que se suicida no caso concreto perante esse não avanço dos militares no caso daí também ser fundamental relevar ainda mais a coragem de Machado Santos no caso que é um homem que fica ali sozinho para o que derivier e depois a sorte de Deus que ficou do lado curiosamente dos ateus havia um impasse em Lisboa alguns quilómetros a norte o concelho era já republicano para eles a revolução chegar um dia antes 4 de outubro como tudo aconteceu a verdade é que no dia 4 de outubro os primeiros tiros de canhão soaram na cidade de Lisboa a revolução estava em marcha desconhecendo-se para que lado cairia a vitória seguros de que a república iria triunfar os republicanos de Loures reuniram-se no centro escolar para discutir o que fazer liderados por Augusto Moreira Feio Manuel Marques Razo Joaquim Augusto Dias António Rodrigues Ascenso José Paulo de Oliveira e José Ferreira Cleto e com o apoio de muitos outros como Jacinto Duarte e José Joaquim Veiga os republicanos saíram do centro sem seguramente perceberem a dimensão histórica do ato que estavam a praticar recordo-me que eles estavam metidos numa casa e que a minha mãe e que eles contavam a minha mãe que foram lá todas muito aflitas agora o que é que lhes acontece vão presos vocês não se preocupem porque nós matamos-nos todos foi o que eles responderam são estes homens simples mas corajosos que procuram implantar a república em Louros um dia antes do resto do país as famílias sofrem com esta decisão pois muitos não sabem nada do que se passa face ao secretismo com que fazem as conjuras de preparação da revolução o segredo era entre a minha avó e o meu avô o filho mais velho foi depois começado também a ficar dentro do que se estava a passar mas com muito segredo e dali nada saía podiam-lhe perguntar fosse o que fosse porque ninguém sabia de nada porque mesmo eles próprios a junta quando se juntava pronto ninguém sabia onde é que eles estavam Na rua no então Largo do Chafariz hoje conhecido como Largo 4 de Outubro a população estava reunida à espera do momento o cortejo encapeçado pelos membros da junta seguiu para os passos do concelho situados no número 70 da rua Azevedo Coutinho hoje Rua da República aí pela mão de Joaquim Augusto Dias surgiu pela primeira vez desfraldada a bandeira verde e vermelha da República bandeira essa fabricada artesanalmente pelas mãos de Maria Guilhermina Ascenso esposa de António Rodrigues Ascenso nesse momento Augusto Moreira Feio o verdadeiro ideólogo da revolução em Lourdes preferia as palavras que se tornaram célebres ou os olhos da alma fitos na redenção desta querida pátria aviltada pela decrépita e corrupta monarquia e adrindo entusiasticamente à revolução republicana que lhe lavra em Lisboa resolvemos tomar posse imediato das repartições públicas do Conselho auxiliando por este ato a implantação da República em Portugal pela qual estávamos e estamos firmemente decididos a sacrificar até à última gota de sangue Moreira Feio é apenas a face visível de um grupo de cidadãos que apesar de humildes são também duros e inflexíveis nas posições que tomam esse espírito de dureza e decisão ficar-lhes-á marcado para o resto da vida Do que eu me recordo o meu avô era um como é que é dizer só me recordo o meu avô já bastante idoso portanto era assim um homem alto esbelto um homem e pronto e quer como é dizer um homem muito calado um homem muito calado mas não só na cidade de Loures se fez a República no Conselho também em Sacavém saíram tropas do quartel para barrar os acessos à capital defendendo as posições republicanas tal como em Loures não tiveram qualquer tipo de oposição O bom senso seria no caso concreto ficar sossegado à espera daquilo que o capital fosse dizer o que só denota por um lado obviamente era louco sem dúvida nenhuma mas por outro lado eram significativamente autónomos e corajosa corajosamente e civicamente autónomos essa é uma característica que hoje nós já nos esquecemos é que a democracia é feita por cidadãos individuais por cidadãos autónomos isso é que é a grande liberdade é estar na liberdade individual no direito que eu tenho de dizer não ao outro seja qual for o outro e essa autonomia foi visível naquele momento em louros como em alguns dos outros sitos porque certamente no âmbito da carbonária e no âmbito da maçonaria terão sido estudados os movimentos para a revolução e certamente que se estava à espera que em determinados sitos ela avançasse mais depressa do que noutros sitos e portanto daí que também estivessem razoavelmente na expectativa de acontecerem louros e outros louros o curioso o saudável o que é de saudar é não estaria mesmo para a frente fecha a história em louros e no dia seguinte também no resto do país a república já não era um sonho estava ali bem presente o país mudou e jamais seria igual ao passado o 5 de outubro com o impasse criado em torno da rotunda com os homens de Machado dos Santos a resistirem heroicamente aos bombardeamentos das tropas de Paiva Cosseiro a situação chegou a um momento de rotura uma vez que nem os monárquicos estacionados no recio avançavam nem os republicanos desciam à avenida e portanto o Paiva Cosseiro bombardeia fere uma série de gente e há fugas na madrugada já quase antes da subida quase anedótica do representante diplomático alemão com a bandeira branca no carro com oficiais da monarquia a pedir um armistício de uma hora para os cidadãos alemães poderem escapar e que o Machado dos Santos veste a sua farda de honra já toda suja toda porca como ele diz com a cara e as mãos cheias é natural 48 horas ali na terra e com as bombardas que remédio com uma dragona que lhe tinha sido roubada mete-se a cavalo qual herói único quase medieval a cavalo com a espada com meia dúzia de carbonários de espingardas atrás deixa a avenida na altura em que os outros sobem à avenida com a bandeira branca e aí é um bocado como ao 25 de Abril é impossível voltar atrás quer dizer a população aplaude o reconhecimento da derrota pelos monárquicos porque vem uma bandeira branca e portanto eles rendem-se e aplaude o herói que é na realidade o herói eu fico comovido com essas coisas enfim o meu bisavô estava lá também e são coisas que me marcam muito o herói da rotunda que é mesmo um herói à portuguesa uma espécie de Don Quixote todo roto todo sujo com uma das dragonas retirada que o fizeram durante a noite da madrugada de 3 para 4 evitar que a revolução não parasse logo no princípio porque veem o tipo tão bem vestido que acham que ela é um general qualquer e dizem que está um general a gente acalma-se quando afinal ele era um um pífio equivalente a Alferes e ainda por cima administrativo da Marinha quer dizer não tinha nada de glorioso no cargo que ele tinha mas foi na realidade o grande herói destas coisas todas depois de tudo isto os monárquicos acabaram mesmo por entregar armas e na manhã do dia 5 de outubro é esteada finalmente a bandeira nacional na varanda da Câmara Municipal de Lisboa a notícia correu o país por telégrafo e todos aderiram Portugal era uma república oficialmente Louros e Portugal depois de 1910 após a implantação da república os anos que se seguiram foram de forte mudança mudança de rostos de política de estados de alma a perseguição aos membros da igreja muito conotados com o apoio à monarquia foi evidente além do combate pela imposição de um estado laico a república trouxe o maior investimento na área da educação tornada pública a partir daí uma aposta na defesa dos direitos de cidadania com a institucionalização do divórcio a igualdade de direitos entre homens e mulheres a regularização jurídica dos filhos naturais a proteção à infância e à terceira idade a reformulação das leis da imprensa e o reconhecimento do direito à greve neste âmbito destaque especial para o papel cada vez mais interventivo das mulheres na vida pública provado com o aparecimento dos movimentos sufragistas femininos personificados em figuras como a médica Carolina Beatriz Ângelo primeira mulher a votar em Portugal em 1911 e que hoje dá nome ao Hospital de Louros foi mudado o hino nacional a bandeira a moeda foi alterada a ortografia da língua portuguesa foram dadas autonomias às províncias ultramarinas e foi criada a Guarda Nacional Republicana e abolidos os títulos nobiliárquicos e o que é necessário é referir o papel das mulheres na busca desses direitos e na luta por esses direitos papel que foi desenvolvido organizadamente e papel que foi desenvolvido inclusivamente em ruptura com as lógicas maçónicas Portugal era uma república finalmente mas o estado de graça do novo regime durou pouco os ventos de guerra sopravam de uma Europa dividida entre impérios coloniais e a república portuguesa tal como a defendiam acabaria por desaparecer a primeira república da emoção à contestação apesar do estado de graça que beneficiaram os líderes republicanos nos primeiros anos a primeira grande guerra veio alterar tudo as finanças públicas estavam longe de ser as ideais e o esforço de guerra conjugado com todos os diferendos entre as diversas forças políticas de então resultaram em novos momentos de crispação entre governantes e oposição é nesta linha que em 1917 surge o sidonismo Sidónio Paes luta contra os defensores da entrada de Portugal na guerra e conquista o poder porém a derrota das tropas portuguesas na batalha de Lali mina a confiança do povo que o apoiara no esforço de retomar uma linha apaziguadora entre o estado e a igreja acaba por ser assassinado na estação de Rocio em dezembro de 1918 e finalmente a tentativa do sidónio Paes o sidónio Paes é um caso à parte que tem que ser trabalhado de outra forma com muito mais atenção porque o sidónio Paes se tinha ao seu lado aqueles que eram que foram os precursores do fascismo português no caso concreto que é verdade que tinha sem sombra de dúvida também tinha ao seu lado pessoas que nunca tiveram nada a ver com as lógicas totalitárias mas bem pelo contrário que sempre se assumiram como liberais no caso e que sempre se assumiram como conservadores liberais no seu plano político como é o caso de Fernando Pessoa que adora o sidónio Paes eu o Fernando Pessoa e certamente muitos outros maçons como o Fernando Pessoa também foi de 1918 a 1926 Portugal entra num período conturbado em que a ausência de dinheiro era clara e onde os conflitos políticos sobravam a partir de 1921 as sublevações militares começam a ser frequentes a 18 de abril de 1925 dá-se um golpe que muitos veem como a antecâmara da queda do regime a 28 de maio de 1926 o general Gomes da Costa inicia em Braga um levantamento militar rapidamente apoiado pelos diversos ramos das forças armadas nascia assim a ditadura militar o ministro das finanças de Gomes da Costa era um jovem coimbrão ligado a causa eclesiástica apontado por muitos como a salvação da nação o seu nome António de Oliveira Salazar recupera as finanças públicas e ganha protagonismo cinco anos depois em 1933 nasceu Estado Novo o que sobrou do 4 de outubro um conselho na vanguarda 100 anos depois da implantação da república Louros continua a recordar os heróis de 1910 a cada 4 de outubro abençoado a democracia e abençoado os republicanos que no caso concreto me permitiram libertar-me de uma corte decadente e criar as condições para que por voto todos os cinco anos eu possa eleger um presidente da república O povo agradece a estes homens que firmes nas suas mais profundas convicções levaram por diante um ideal um sonho um objetivo comum com a certeza que estavam dispostos a lutar e a morrer pelo bem de todos Se ele fez bem obrigada pelo bem que fez Eu tenho muito orgulho do meu pai sempre do pai ter feito isso participar-me nisso Tenho muito orgulhento de ser o meu pai que sou a bandeira republicana Muito obrigada por aquilo que fizeram pelo sacrifício que fizeram por tudo quanto fizeram sofrer as famílias mas aquilo que eles sofreram com amor com muito amor muito, muito amor 100 anos depois Loures mantém muitas das características que se elevaram em 1910 É um conselho cosmopolita com ideias de vanguarda pronto a abraçar os desafios do futuro Olha para o seu passado com orgulho mas está consciente do papel de relevo que terá no desenvolvimento do país É uma terra com alma própria onde o espírito republicano se vive diariamente ontem tal como hoje Loures esteve na vanguarda e sempre estará em um o o o o o o o o Amém. Amém.